Aurel, aqui no Iguatú deu um trovão tão grande que desatou os punhos de um arredo que estava armado aqui do menino, não acredito? Aí tá chovendo, tá bom, e aqui que já tá escuro já, deu um relâmpago aqui que foi meia hora o céu claro aqui, parecia que tinha mais cedo o dia e os galos subindo no puleiro pra cantar, pensando que tinha mais cedo o dia de novo da chuva aqui. Aqui tá chovendo demais também, passou um jumento em cima de uma Kombi boiando e rixando, eu tentei jogar a tarrafa pra pegar o jeque, mas não consegui não, é, depois o cara disse, não, o precatinho é mentiroso, mentiroso, é, agora vai dar pra filmar, o nosso celular tá destravado. Aí não é mentira mesmo não, porque acontece que eu vim embora de Pinheira agora sexta-feira pra cá de noite, mamãe me disse que ontem deu um trovão lá com relâmpago que ia amadurecer a ceriguela tudinho do pé, tava tudo verde quando eu vi agora, os cachos, amadureceu tudinho de uma vez. Não, esse negócio dessa chuva aí, eu não duvido não, eu não duvido não, sabe por quê? Porque é chuva mesmo com força. Aqui em Areia Branca, pra você ver, aqui em Areia Branca, a chuva foi tão forte, a chuva foi tão forte que a creche, a creche lá do mutirão passou aqui em frente da minha casa, cheia de menino dentro. A creche passou aqui, na chuva, passou aqui, e ganhou, arrancou a chuva, arrancou a creche, passou aqui, cheia de menino dentro gritando. Até Paulinha dentro, menino da minha sobrinha, menino, na Maria, é chuva.